Música Em uma canção Para alguém que já sofreu E conhece a dor E o lugar que eu quero amém Eu não vou deixar Você morrer assim Essa corria é Já não estou bem Quando a minha dor Subocou meu coração E o poder Entre a média emoção Preferi confiar Em pessoas como eu Quando o sofrimento Descobri Aconteceu Todo meu orgulho Toda minha emoção Eram dois caminhos Que formavam uma cruz Descobri a fé Minha vida Aconteceu Eu não vou deixar De te falar O amor De Jesus Glória a Deus Glória a Deus Quando a minha dor sufocou o meu coração Fiquei com ele, em café e a emoção Preferi confiar em pessoas como eu Quando o sofrimento me aconteceu Todo o meu orgulho, toda a minha emoção Eram dois caminhos que formaram a cruz Descobri a fé, minha vida torceu Eu não vou deixar de te matar O amor de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Na honra e na glória seja a Deus Amém